Olá, pessoal! Hoje, para escrever melhor, trataremos da ética na pesquisa, abordando as seguintes questões. Quando um projeto de pesquisa precisa passar por um comitê de ética? Qual tipo de pesquisa exige aprovação ética? São algumas questões que veremos agora. Antes de mais nada, é preciso entender que aqui a ética na pesquisa se refere à pesquisa científica. Nós temos pesquisa cotidiana, nós temos vários tipos de pesquisa, podemos pensar na pesquisa do nosso dia a dia, a pesquisa para consulta de preço, mas aqui, no nosso caso, trata-se da pesquisa científica. Tanto a pesquisa cotidiana quanto a pesquisa científica possuem o mesmo fundamento. Claro, buscar respostas a um problema, mas a pesquisa científica busca solucionar um problema com alguns critérios, como método e teoria, incluindo observação, descrição, análise, demonstração. E aqui, a pesquisa científica é aquela realizada nos institutos de pesquisa, nas universidades. Temos, como exemplo, as pesquisas de iniciação científica, pesquisas de doutorado, pesquisas de mestrado. Aí, a pesquisa científica também pode ser realizada em todas as áreas. Quem faz análise ética dessas pesquisas? Nós temos aí dois órgãos responsáveis por essa análise. Temos, no caso, as pesquisas que envolvem seres humanos, temos o CEP, conhecido aí a sigla CEP, que é o Comitê de Ética em Pesquisa. Quando se trata de pesquisa com animais, temos o CEUA, que é a Comissão de Ética no Uso de Animais. Então, toda pesquisa que envolve seres humanos ou animais precisa passar ou pelo CEP ou pelo CEUA, mas nós veremos com mais detalhe quando isso é necessário. E qual é a importância desses comitês, dessas comissões para as pesquisas? Em primeiro lugar, esses comitês e essas comissões têm o papel de proteger o participante da pesquisa contra possíveis riscos, contra danos ou contra abusos, como foram feitos no passado. Então, para que isso não se repita, o Comitê de Ética, ou a Comissão de Ética, tem esse papel de proteger o participante da pesquisa. Além disso, cada vez mais as publicações, os eventos têm exigido essa aprovação ética quando se trata de projetos que envolvam seres humanos e animais. Então, isso também tem se tornado uma exigência. Também a passagem ou aprovação por esses comitês assegura que a pesquisa seja realizada de acordo com princípios éticos, fazendo dessas pesquisas mais legítimas. Ou seja, a aprovação e o comitê dá mais legitimidade a uma pesquisa. Quando devo passar uma pesquisa por esses comitês? Pelo CEUA, que é a Comissão de Ética no Uso de Animais, toda pesquisa ou atividade que envolva o uso de animais. Pelo CEP, que é o Comitê de Ética em Pesquisa, toda pesquisa que envolva seres humanos. Então, em linhas gerais, é isso. Se a pesquisa envolver animais ou envolver seres humanos é preciso ter uma aprovação ética. Vamos falar mais especificamente do CEP, que é o Comitê de Ética em Pesquisa. Como vimos, toda pesquisa que envolva seres humanos precisa de uma aprovação ética. Mas o que seria essa pesquisa ou o que seria esse envolvimento de seres humanos? Aqui, na famosa resolução 466, explica um pouco o que é essa pesquisa que envolve seres humanos. Pesquisa que, individual ou coletivamente, tenha como participante o ser humano, em sua totalidade ou partes dele, e o envolva de forma direta ou indireta, incluindo o manejo de seus dados, informações ou materiais biológicos. Então, aqui nós temos uma definição de pesquisa que envolve seres humanos. Para que a gente possa ilustrar um pouco e para que a gente possa entender melhor o que são essas pesquisas ou quando devemos ter aprovação ética, alguns exemplos de pesquisas que precisam da aprovação ética. Os procedimentos invasivos, as pesquisas que envolvam procedimentos invasivos, quando há pesquisas com uso de medicamento, com atividades físicas, pesquisas com entrevistas, e quando esses entrevistados têm uma identificação, e também aplicações didáticas. Isso aqui no campo da educação, no campo do ensino, quando se trata de fazer aplicações didáticas em sala de aula com alunos, vejam que também é um envolvimento com os seres humanos precisando passar pelo comitê de ética, até mesmo como uma entrevista ou um conjunto de entrevistas, quando esses entrevistados são identificados, recebem um questionário. Aqui alguns exemplos de pesquisas que não precisam passar por uma aprovação ética. As pesquisas de opinião pública com participantes não identificados, as pesquisas que utilizam informações de acesso ou domínio público e pesquisas com banco de dados sem possibilidade de identificação individual. Então esses são alguns exemplos de pesquisas que não precisam passar pelo comitê de ética. Algumas observações importantes. Os comitês e as comissões não avaliam pesquisas já realizadas. Ou seja, quando há necessidade de passar pelo comitê de ética, essa avaliação deve ser feita antes da pesquisa ser realizada. Porque uma vez realizada, os comitês não avaliam essas pesquisas, já que toda a intervenção com o humano ou com o animal já foi feita. E em caso de dúvidas, se é necessário ou não passar por uma aprovação ética, nesse caso, o melhor é submeter o projeto para análise. Porque se não houver necessidade, haverá dispensa por parte do comitê ou da comissão. Então, havendo dúvida, submeta o projeto para análise. Como submeter o projeto para análise? Por exemplo, junto ao CEP, que trata das pesquisas com seres humanos. Todo o processo é online. E esse processo é feito na Plataforma Brasil, esse portal ligado ao Ministério da Saúde, ao grupo do governo federal. Então, basta acessar www.plataformabrasil.saude.gov.br. Então, todas as informações estão nesse portal, como nós vemos aqui. Há, acessando esse portal, há todas as informações sobre resoluções, há aqui instruções para submeter os projetos, o que é necessário. E lembrando que para a submissão junto à Plataforma Brasil, é preciso ser graduado. Portanto, um estudante de ensino médio ou um estudante de faculdade não pode ainda submeter. Apenas aquele que é graduado. Aqui, apenas as principais normas, quando se trata de pesquisa com os seres humanos. Temos a Resolução 466 de 2012 e a 510 de 2016. E aqui na descrição do vídeo, há o link para acessar essas resoluções para entender um pouquinho melhor todas essas pesquisas que envolvem os seres humanos. Resumindo, então, toda pesquisa ou atividade que envolva seres humanos ou o uso de animais devem ter uma análise ética, devem receber uma aprovação ética. E aí, quando se trata das pesquisas com os seres humanos, nós temos o Comitê de Ética em Pesquisa. Toda pesquisa é submetida, como vimos, pela Plataforma Brasil, todo o sistema online. Simplesmente a plataforma vai jogar o seu projeto para um comitê mais próximo de você. E quando se trata de pesquisas com o uso de animais, temos o SEUA. É isso, pessoal. A todos, uma excelente escrita.